Foi assim Eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim E o que eu senti não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo um sonho Porque não é meu o seu coração Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Foi assim E o que eu senti E o que eu senti Não sei dizer Só sei Só sei Que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver 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 Que sem você, meu bem Não posso mais viver Que sem você, meu bem O que é isso?